Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortaz, eu tô aqui com o Samuel Pereira, meu! E aproveitando que a gente tá aqui em Recife... Ei, Mê, tudo bem? Tudo bom, cara! É muito demais, cara! E aproveitando que a gente tá aqui em Recife, eu falei pra ele que eu queria fazer uma pergunta, ele não sabe qual é a pergunta. Pois é, eu tô curioso. Samuel, se apresenta um pouquinho aí pra se tiver alguém aqui que não é alguém assistindo que conhece. Legal! E eu vou fazer a pergunta. Tá bom! Cara, eu sou o Samuel Pereira, eu tenho um projeto chamado Segredos da Audiência, eu tenho meu evento ao vivo, porque o Dan foi lá com a gente esse ano, em Belo Horizonte. Inclusive no canal tem uma sacada da Paula Abreu, depois procura aí. Do Avatar, eu assisti também, eu comentei inclusive lá. Entre várias outras, né? A Carol foi só uma. É, foi muito bom o evento, de verdade, né? Porque meu irmão tem muito conteúdo, e o meu negócio é a audiência que eu ensino, e também o meu evento, eu tenho outros especialistas ensinando, né? A gente ensina como atrair mais audiência pros seus sites, pros seu negócio, se for produto ou se você é afiliado, enfim. E estamos aí, basicamente a gente tem dois mil alunos, eu trouxe a experiência que eu tenho de sites também, assim como viu o Dan também, tem muita experiência de sites. A gente, mais de 60 sites a gente alcançou também 35 milhões de visitantes únicos, a gente tava batendo, na verdade, 37 milhões de visitantes únicos somando todos, né? Basicamente. Oh, animal. E cara, se você, o Samuel de hoje, né? Você todo o teu conhecimento, imagina uma situação assim, o Samuel de agora está morrendo, e o novo Samuel está vindo. Imagina essa situação. Você tem, você tem um minuto, um minuto e meio, algumas, você tem muito pouco tempo pra falar algo pro Samuel que está vindo, o novo Samuel. Resumindo a história, o Samuel de hoje falando pro Samuel lá atrás. Tá. Tô começando. O que que você falaria? Um minuto? Um minuto, vai. O que que eu falaria? Imagina, imagina que você estivesse morrendo. Agora sim. E você tem que falar. É, mas eu fiz diferente pra você, pra você eu fiz diferente. Nossa, eu falaria bastante coisa, né? Mas vamos lá. Uma das vezes que eu falaria é tipo, tenta, arrisca, não tenha medo, vai, aplica, faz. Porque assim, a maioria das coisas que eu aprendi foi assim, né? Foi errando, foi tentando, e a gente bate cabeça, é o jogo de números, né? Então a gente, realmente, quanto mais a gente tenta, desde grandes números, aprendiz, com o JP também da Hotmart, quanto mais você tenta, maior chance de você conseguir. E as vezes você tem medo de tentar, mas vai com medo mesmo que uma hora dá certo. Vai com medo mesmo. Essa é uma das primeiras coisas. Outras coisas é, anda com as pessoas certas, assim, olha, anda com as pessoas certas. Vai conhecer os caras, tipo, vai andar com essas pessoas, vai conhecer. Porque o que você às vezes conversa numa mesa de bar ali no restaurante que a gente tá, você aprende uma coisa nova, você aplica no seu negócio. E as pessoas que estão no seu meio são as pessoas que fazem, que é o que você vive, né? A sua média, né? Isso é muito importante também, é dar que as pessoas ia aprender estratégias certas, né? Vai em busca de ela estudar, cara. Estudar, ralar. Porque, assim, tem gente que falar, vamos trabalhar pouco e não sei o quê, não sei, cara. Mas pra mim não dá certo, não. Ou pelo menos eu sou tão inteligente a ponto de não estudar e ir bem na prova, cara. Eu preciso estudar. E, assim, vai estudar, vai aprender, porque uma hora você acertou. Tem muito conteúdo bom hoje, muita coisa boa. Então acho que essas três coisas pra mim seriam muito importantes. Tá aí, ó. Fundamentais pra formar... Cara, você tem que pensar assim. O cara já alcançou muito hoje, então essas dicas que ele acabou de dar são realmente pra você alcançar também muito. Obrigado. Muito top, hein? Não, brigadão. Admiro muito o Dan, o cara muito lindo, o cara muito bacana, de altos resultados. Velho, obrigado. Obrigado, e agora a gente vai pra onde? Vamos comer um bode, velho. Ah, e se você quiser ir pro meu canal também, pode ir. Ah, é verdade. Samuel Pereira. Coloca aí, clica no link na descrição. Legal. E eu não sei onde é que vai estar aparecendo. Perfeito, muito obrigado. Vamos jantar aí. Vamos jantar aqui que vai comer um bode, que eu fiquei sabendo. Eu não vou comer um bode, mas ele vai comer bode. Eu vou, vai experimentar, vai experimentar. Morou, valeu, galera. Prazer. Grande abraço, falou! E aí